Boa noite gente, pessoal, tá aí ó, a prova aí, um trabalho excelente e graças a vocês, primeiramente Deus, e graças a vocês que está acontecendo Venho aqui agradecer todos os patrocinadores, todos os amigos, alunos, todos os que ajudaram, familiares, familiares de alunos, de amigos, dos patrocinadores Eu venho aqui agradecer de todo o meu coração, e tá aí ó, um Natal feliz, arrecadando bastante alimento, certo? E vamos aí, aí não para por aqui, até o dia 31 desse mês, até o dia 31, a gente tá pegando roupa, alimentos, vamos dar um foco nos alimentos gente Porque roupa tem um bocado, mas trai, não, 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 tem isso não, lá na Rua Nova, na Rua Nova ou no Bar da Piabas Pode deixar lá, que a gente vai ficar muito agradecido, e que todos tenham boa noite, e obrigado e fiquem todos com Deus E agradecer também, gente, a equipe de Maceió, a ASAD, a Associação Alagoana de Dacaru Estamos aí, juntos, sempre, e eles sempre estão ajudando a gente Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.